Caixinhas de som Bluetooth tem se tornado cada vez mais populares nas vidas das pessoas que gostam de música, que gostam de consumir conteúdo audiovisual e no vídeo de hoje eu trago a minha análise sobre a Wonderboom Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para falar de uma caixinha de som Bluetooth que o pessoal da Logitech me mandou mas é de outra marca, é uma subsidiária de áudio da Logitech e ela chama Wonderboom A Wonderboom é uma caixinha de som muito estilosa, ela tem esse formato arredondado e que dá uma qualidade de som superior às demais porque ela sai áudio por todo o corpo, é um áudio 360 graus Além disso ela tem proteção IPX7, ou seja, você pode dar uma olhada nela, se ela cair em chuva ou se você estiver ali perto da piscina alguma coisa e cair, respingar água, não vai ter problema nenhum a bateria dela dura por 10 horas, segundo a fabricante nos meus testes deu para conseguir até um pouco mais do que 10 horas então isso depende muito do volume, do tipo de música que você está escutando, se grave essas coisas consomem um pouco mais de energia e é natural que tenha um consumo menor enfim, eu consegui mais de 10 horas de reprodução de música nessa caixinha e poxa, 10 horas de reprodução, não é 10 horas ligada não, é 10 horas de reprodução de música então dependendo do seu uso, dá para durar aí uma semana, duas semanas, dependendo do tanto de música que você escuta, de áudio que você escuta além disso ela tem uma funcionalidade muito legal que você consegue parear uma caixinha a outra caixinha e vai aumentar o volume de áudio aí do seu ambiente, da sua casa, da sua festa, enfim dá para conectar ela a outra Wonderboom, e isso é muito bacana porque você consegue aumentar o volume sem perder qualidade, cara, é muito legal isso a caixinha só tem conexão via bluetooth, então se você quiser conectar ela num P2, no computador, alguma coisa, no celular não vai funcionar, só vai funcionar se você conectar via bluetooth talvez isso não seja um atrativo para você que esteja procurando uma caixinha com um pouco mais de versatilidade nas conexões junto da caixinha vem um cabo USB flat para você carregar a sua caixinha e para ter acesso a USB para carregar, você só precisa abrir essa portinha aí e você já tem acesso lembre que toda vez que você for carregar, você tem que fechar ela muito bem para que não tenha nenhum problema na certificação IPX7 e você possa usar ela tranquilamente em ambientes que vai acabar molhando de uma forma ou de outra falando da qualidade de áudio da Wonderboom, ela tem uma qualidade muito interessante mas os graves e os agudos ficam um pouco estridentes demais se você escuta um áudio com um reforço de grave muito alto ou de um agudo muito alto, por exemplo você vai sentir umas pequenas distorções nos limites, tanto no agudo quanto no grave e isso não é tão legal visto que essa caixinha custa por volta de 500 reais e a qualidade deveria ser um pouco melhor vocês podiam tratar um pouquinho melhor a qualidade dessa caixinha pessoal da Wonderboom, da UE, Wonderboom, Logitech, não sei é muito difícil passar a qualidade de áudio por vídeo para vocês mas deem uma olhada nessa música tocando com o mesmo setup que eu uso para gravar com o microfone direcional e a câmera olha só a qualidade como eu disse, a qualidade não é ruim, mas poderia ser um pouco melhor visto que, enfim, o preço é um pouco elevado eu indico essa caixinha para o pessoal que está precisando de uma caixinha de som bluetooth com resistência a água, então o IPX7 vai te atender aí muito bem isso é muito interessante mas não esperem uma qualidade de áudio tão boa assim visto que ela custa menos de 500 reais você vai ter uma qualidade ok uma qualidade que entrega boas músicas mas não é nada surpreendente, não é um monitor de áudio por assim dizer e você vai conseguir sim curtir a sua balada, curtir o seu som mas lembre que isso aqui não é um monitor de áudio é uma caixinha de som bluetooth para você curtir aí os momentos, os melhores momentos da sua vida banhados com boa música gostaram desse vídeo? gostaram dessa análise? dá um like, curta o vídeo aí, compartilhe com os amigos joga no grupo do whatsapp dos amigos, enfim e é isso, eu sou o André, vou ficando por aqui um grande abraço para vocês, até a próxima um grande abraço para vocês, até a próxima E aí